Eu tô com fome, quero merendar. Essa é a palavra do hit que anda tomando conta das redes sociais. E ele veio de um rapaz aqui da periferia de Feira de Santana, mas especificamente aqui na Rua Nova. É o Menor Erikson e a gente vai falar com ele hoje. Ô de casa! Tem pão com mortadela aí? Pão com mortadela! Com guaraná! Pão com mortadela! Com guaraná! Mais de um milhão de seguidores. Como foi aí conquistar essa fama, vindo aqui da periferia, sendo um rapaz aí humilde e tá aí ganhando as redes sociais? Rapaz, foi muito esforço, tá ligado, velho? Já tinha começado com um vídeo que estourou meu, dançando a rocha. E depois desse pão com mortadela aí que estourou, essa música que tá virando o mundo todo aí, nacional, né, velho? E aí, só marcha pra frente. E como começou aí toda essa história de começar nas redes sociais, de fazer vídeo, de virar uma influência? Começou chamando meus amigos pra gravar. Falei, pô, vou gravar isso aqui, vou gravar isso ali. Meu amigo também é o Alexandre, me ajudou bastante, tá aí. Aí depois meu pai falou, pô, você faz um personagem de mulher e não vai vingar isso e aquilo. Ele entrou comigo, eu falei, tá bom, deu um tempo. Aí depois eu voltei de novo. Aí que foi, vou ter que ficar tentando, tentando. Então depois o Christian Bell me deu uma oportunidade, me abraçou. Foi um cara que eu sou muito grato hoje em dia, tá ligado? Foi um cara que me abraçou nesse mundo do digital influência, tá ligado? No ramo da internet. E aí que minha vida começou a andar mais ainda. E eu conto um pouco sobre você, sua história de vida, de onde você veio. Você é aqui da Rua Nova, sempre morou aqui. Como foi sua vida? E tô na luta aí de reformar a casa, né, velho? Sempre fui guerreiro, trabalhador, trabalhei no centro. Depois fui pra padaria. Foi muitas lutas, tá ligado, velho? Já fui enganado também. Já frustraram meu sonho no ramo da bola. Foi uma agonia, né, velho? Uma perturbação. Também perdi minha mãe. Foi alta separada, velho. Tudo ficou muito difícil, tá ligado? E sempre fiquei aqui, tá ligado? Eu gostava daqui. Não ia pra casa da minha avó, tá ligado? Que aqui tem as pessoas que me abraçam, tá ligado? Inclusive a dona Vera, que é minha segunda mãe, ela me cunhou. Entendeu? Tipo, já tentei. Quando eu perdi minha mãe, tentei na bola. Não consegui. E aí só chorava. Falei, porra, velho, Deus me ajuda em alguma parada. Aí foi quando Deus falou, acalma teu coração, que eu tenho um plano maior pra tua vida. Entendeu? Aí entrei no foco desse rumo da internet aí, velho. Foi na hora que o Tia riu, me abraçou. O Christian, o Dumais, e entre outros aí também. Me ajudou, entendeu? Mas a minha maior dificuldade mesmo foi perder minha mãe. E como que veio a ideia de fazer essa música aí? Tô com fome, quero merendar, pão com mortadela e guaraná. A ideia foi assim, eu falei, pivete, tô com a música em mente. Aí chamei os pivete, Lucas, Gabriel, os caras que tocam aqui, tá ligado? Aí fui lá e fui pro campo. Quando eu fui pro campo, quando eu fui pro campo, eu falei, pô, tem uma música foda. Pá, não sei o que, os caras solta, solta. Aí eu falei, aí eu soltei. Eu tô com fome, quero merendar. Eu ia pra cá, a câmera do celular assim, ó. Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela. E o Bequinha tava já na... E que é igual. Pá, falou as paradas, eu falei, vixe, rolou, velho. Chegou de madrugada, olha só o que eu vou dizer. Creme e craque. Pegue a creme e craque. Creme e craque. Pegue a creme e craque. Põe com manteiga, porra. Eu quero um pouco mortadela, larga. Oxe, é pra lá, pra cá, não posso conversar quando nos bota a cabeça do lado de fora. Pô, quero meu pouco mortadela. E aí já fui, nem dormi posso direito. É pouco mortadela, pra lá, pra cá. É nacional, país. Pô, pô, pô. E você aí tá fazendo muita coisa aí depois disso aí, né? O que é que você anda fazendo aí pelo Brasil afora? Rapaz, velho, eu tô viajando muito. Pra fazer uns corre, entendeu? E também trabalhar mais ainda, tá ligado? Porque não pode parar. Porque assim, tá saindo um hit, já tem que meter outro na pista. E aí vai. Eu tô com fome, quero merendar. Oi, oi. Pão com mortadela. Com guaraná. Pão com mortadela. Ó, chegou de madrugada, tu não tem o que comer. Creme craque. Pega creme craque. Creme craque. Pega creme craque. Opa aí, família. Uma creme craque com a manteiguinha bate certo. E já tem algum outro hit em mente aí? Alguma outra coisa pra lançar depois do Pão com Mortadela? Tem, vou dar só spoiler que pode ser. Pronto, daí. Pão com mortadela estourou. Mas a mortadela acabou, pai. Pão com mortadela estourou, pai. Mas a mortadela acabou. Se não tem mortadela, se não tem mortadela, não entendi mais uma vez. Ei, ei. E vocês aí estão também participando dessa fama toda aí? Já veio gente aqui, veio vocês, todo mundo. Como é ser famoso na internet aí? Rapaz, onde eu passo, o povo fica falando, pão com mortadela pra cá, pão com mortadela pra lá, mas... É assim mesmo. Ainda não acostumou, né? Não, não, não. Mas tá um estudo, tá massa demais onde a gente passa, onde a gente fala, pão com mortadela, rapaz. É aquela alegria, aquele negócio maravilhoso aí. Rapaz, eu conheço o Menor Eriksu desde o tempo que ele tinha o sonho de jogar bola. Nós treinava junto aí no campo do Beira Riacho. E nós começamos esse negócio de banda pela agora. Foi um negócio muito rápido. Ele falou que ia gravar uns vídeos pro Instagram, como ele já tava querendo ser digital influência. Aí ele falou, rapaz, bora gravar um vídeo pro Instagram, negócio de banda. Eu falei, bora. Primeira música dele não foi nem a pão com mortadela, já foi Todd Mel do que Nescau. E aí dessa os povos já foi gostando, a maioria dos povos do Instagram dele. E aí nós continuamos gravando, gravando. E hoje tá aí, nós gravamos o pão com mortadela e estourou no Brasil. Eu só sou um pai, eu só sou um pai, eu só sou um pai, assinei, foi quarenta, eu quarenta e um. Eu assinei, foi quarenta, eu quarenta e um.